David Carodyne é o nome artístico de John Arthur Carodyne, ator americano, nascido em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 8 de dezembro do ano de 1936. David Carodyne era filho do lendário ator John Carodyne, tendo três irmãos na família, Bruce, Kate e Robert Carodyne. David Carodyne teve sua notoriedade artística ao interpretar o personagem Kuaishang Kane na série de televisão Kung Fu, produzida a partir dos anos 1970, na qual interpretava um monge, Shaolin, mestre em Huxu, no Velho Oeste dos Estados Unidos, uma cena famosa desta série que deveria ter sido estrelada por Bruce Lee, mas os produtores ao final não quiseram um chinês autêntico, optando então por puxar os olhos de David Carodyne. A cena mencionada é quando Kuaishang tatua sua pele com o ferro quente, cena de muita repercussão. Já no ano de 2003, David Carodyne ganhou nova audiência, quando interpretou então o personagem Bill, nos últimos filmes da série Kill Bill de Kentin Tarantino, nos quais contracenou com uma turma. E na sua vida pessoal, David Carodyne foi casado por cinco vezes, onde o seu primeiro casamento foi com Dona Lee em 1960 até 1968, Linda Anne em 1977 a 1983, a Gail Jensen em 1986 a 1997, Marina Anderson de 1998 a 2001 e Jane Birman, do ano de 2004 a 2009. E no dia 4 de junho do ano de 2009, o ator David Carodyne foi encontrado morto em um hotel de luxo na cidade Bangkok, onde ele participava então das filmagens de stretch. A polícia local, em seu primeiro relatório, indicou que Carodyne teria cometido suicídio por enforcamento. Já um funcionário da embaixada americana declarou, no entanto, que as circunstâncias da morte ainda estavam em investigação e ainda não haviam sido plenamente esclarecidas. Posteriormente, a polícia passou a considerar a hipótese de que ele tenha morrido acidentalmente. Abre parênteses, não está claro se ele se suicidou ou se morreu asfixiado por um problema cardíaco devido a um orgasmo, fecha parênteses, declaração de um policial tailandês. As câmeras do hotel não registraram entrada ou saída de pessoas em seu apartamento e a porta estava fechada pela parte interna. Haventa-se então a possibilidade de asfixia auto-erótica e o ator David Carodyne foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park em Hollywood Hills, nos Estados Unidos, deixando então uma legião de fãs impactadas por toda a sua trajetória voltada então à parte televisiva de Kung Fu e Kill Bill.